E o fato não é ele ter 91 anos, ele pode fazer da vida dele o que ele quiser. O mais triste de tudo isso é se expor a esse ridículo que ele se expôs e também com o discurso de que ele está fazendo isso para voltar para a televisão. Mas ele nunca saiu da televisão. Ele nunca deixou a televisão. Ele é um dos atores mais reconhecidos do nosso país. Com mais relevância no nosso país. Ele só está fora da Rede Globo de televisão. Daqui a pouco ele pode fazer uma peça de teatro. Daqui a pouco ele pode fazer uma novela. Daqui a pouco ele pode trabalhar com outras histórias. E não simplesmente ir lá pela cabeça da própria esposa e tentar ficar agindo dessa forma. Sabe? Não é legal isso. Sabe? Eu nem vou falar assim, eu não quero colocar ele nesse patamar. Ah, porque eu estou falando como se fosse meu avô. Não! Não, não é. Cada um no seu papel. Eu estou colocando ele como o senhor de 91 anos, sim. E que merece ser respeitado pelos anos de carreira que ele já exerceu. Por tudo que ele já fez. E ele precisaria dessas rugas para trabalhar. Porque uma vez... Ele falou que foram duas respostas para fazer teatro. Então, por que não vai fazer? Qual que vai ser agora? Vai ser Sonhos de uma Noite de Verão, né? Ou então aquela do Benjamin Bolton, que a pessoa começa a ficar jovem, né? Olha, eu vou te falar. Felipe, eu conheço essa profissional que fez nele. Ela também fez Serginho Malandro, o Rene, Dedé e da Minha Cidade de Tatuí. E muitos falaram que ele ficou a cara do Dedé Santana também. Parece a cara do filme O Máscara, só falta a cor verde. Engraçado que você não falou nada do Fofocalizando que estava zombando dele ao vivo. Isso você não fala, né? Eu não vou... Sabe por que eu não falo? Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Porque eu sei que todos os colegas, eles trabalham. E eles estão ali legitimamente desenvolvendo o trabalho deles. Então, a Cris Flores estava desenvolvendo o trabalho deles. A produção desenvolvendo o trabalho deles. Você convida. Se a pessoa quer fazer, o problema é dela. O Fofocalizando não tem absolutamente nada a ver com isso. A Cris Flores não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada. Quem tem a ver com isso, sim. É a esposa dele. Essa relação tóxica que ele vive. Porque ela poderia ter colocado um breque. E ter dito, não, não vai fazer. Sabe? Isso sim. Agora, para os meus colegas que estão trabalhando, isso não. Eles estão lá desenvolvendo o trabalho deles. Como eu também estou aqui desenvolvendo o meu. Entendeu? Porque se de repente chegasse alguém aqui e falasse assim, ah, eu vou fazer uma harmonização facial. Ou a Marcinha convidasse, vamos fazer uma harmonização facial ao vivo em fulano. Ok, beleza. Ele topou? Topou. A gente mostra para vocês como é feito. Está tudo certo. Agora, se a pessoa topou e se tem uma pessoa junto que poderia simplesmente barrar e não fez isso porque com a legitimidade, com a ânsia realmente do holofote, aí é completamente diferente. Fala, querida. Ela falou que fez por amor, né? Ontem no programa, ela falou que tudo para ele é por amor, né? Que ele precisava dar essa revigorada, enfim. É, tudo para ela é por amor, né? Ela enfiou a mão na boca dele com aquela história da máscara por amor, né? Ela já protagonizou outras coisas com ele também por amor, né? E o problema é que ela sempre se joga no holofote. Presta atenção. Nunca é ele sozinho, é sempre ele se jogando também nos holofotes. Ela também se... É que ele ficou a cara... Nathalie Silva está falando, ele ficou a cara da mama brusqueta. Gente...